Este projeto do Sr. Eduardo, para o Savoy, mostra bem o que é a política urbanística da Câmara, que nós consideramos um verdadeiro desastre, aliás basta ver os exemplos, à volta da nossa cidade. No caso aqui do Quarteirão do Savoy, como podem ver aqui pela maquete, é um verdadeiro monstro que vai surgir na nossa cidade. Basta dizer que só no Alçado Sul irá ter 16 pisos, no Alçado Norte 14 pisos e quase 65 mil metros de construção. Isto é, vai ultrapassar até o monstro de Lisvita. E tudo isto em troca deste excessivo índice de construção, em troca de um barranco lá para cima para a Serra que o Sr. Bernardo achou-a de impingir os fanchaleses. Por outro lado, nem precisamos aqui falar do que aconteceu aos trabalhadores desta unidade hoteleira. Toda a gente sabe as condições para se foram despedidos com um saco de plástico na mão. mas o que nos preocupa verdadeiramente, além desses problemas sociais, é a política da Câmara relativamente ao urbanismo. O Dr. O Miguel Albuquerque está cheio de processo no Tribunal Administrativo relativamente a obras mal licenciadas e esta será uma delas. que, mesmo que o Ministério Público não avance, nós vamos avançar com a ação popular contra este projeto, que é um projeto que será mais um prego no caixão que o Dr. Miguel Albuquerque quer transformar a cidade do fundo de chão. Como Andorinha voa, livre no vento, como pensamento, como som, livre de voar, soltar a voz. Participar e ser...